Fala galerinha do Futebol de Mesa, tudo certo? Então, a gente está de volta no canal e a partir dessa semana, a partir de amanhã a gente vai estar trazendo uma novidade aí no canal para dar uma agitada aí, né? E ajudar o pessoal que está chegando, que é o intuito do canal, certo? Que está começando agora A gente vai trazer lances de jogos que estão no YouTube que foram muito marcantes tipo finais de brasileiro finais do gaúcho, RS os torneios festivos de Fronteirão, Lagoão, Figueirão esses torneios que a gente tem participado aí, né? E que estão no YouTube, principalmente Certo? Então, eu peço que deixem dicas aí nos comentários deem ideias, certo? E, óbvio, compartilhem aí o nosso canal com quem está chegando aí que a gente tenta ajudar e perpetuar o nosso esporte por longos e longos anos, certo? Amanhã, então, perto do meio-dia tem aí o primeiro vídeo espero que vocês gostem mostrando e analisando algumas jogadas aí desses mestres, né? que a gente tem no nosso esporte tá bom? Valeu, um grande abraço beijo no coração e até amanhã Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!